E aí você começa a colocar no seu dia-a-dia momentos em que você fica na meia-ponta. Quanto mais você fica na meia-ponta, mais você vai desenvolvendo esse equilíbrio. O meu corpo, primeira posição, o meu tronco está na direção do meu xixi, bem na direção do vácuo lá embaixo. Ok? O peso se distribui em duas pernas. Quando eu vou passar para um pé só, todo o meu tronco tem que estar alinhado com a minha perna de base. Eu tenho que vir para cá para tirar um pé. Se eu fico aqui, eu vou cair, óbvio. Sim? Então, quando a gente passa para um pé só, a minha localização tronco-quadril, ela muda. Ela tem que ser em cima da perna de base. E aí começam os problemas. Por quê? Vou desencuper aqui. Aqui, ó, eu estou em cima da perna de base. Tirei a mão, beleza, estou no balance. O que acontece muitas vezes? Quando a gente vai tirar, a gente fica com medinho. E aí, ó, eu solto lá um pouquinho o bumbum. Percebe? Já fiz a curvinha. O que vai acontecer com isso aqui? Se eu for fazer um piquê, vou caindo para trás. Porque o meu quadril ficou para trás. Então, eu preciso construir o meu eixo jogando o meu quadril para frente. A mesma coisa que eu fiz com os dois pés no chão, eu tenho que fazer com um só. Então, alinhamento do pé. Vamos montar as pecinhas lá de novo. Festa aí. Estou caindo para o dedinho? Minha meia ponta está baixa? Vou subir meia ponta e pôr o peso do meu corpo como um todo. Dedão, segundo dedo, terceiro dedo. Patela puxando para cima. Quadril empurrando para frente. Costelas fechadas. Traciona as costas lá para cima. E aí, aqui eu fico? Estou aqui. Se eu quiser, puxo para a sexta. Se eu quiser, eu levo um arabesque. Por quê? Porque eu construí esse eixo. Então, agora, o que você precisa fazer? Entender onde é o seu e passar a treinar. Como que a gente vai fazer isso? Você vai fazer agora comigo. Segurando a sua cadeira. De frente para a cadeira, você coloca uma primeira posição. E aí, a gente sobe. Quando subir, você vai pensar de baixo para cima. Tudo que eu ensino dentro dos meus treinamentos, tudo é sempre de baixo para cima. Então, lá embaixo. Primeira pecinha. O meu alinhamento da meia ponta está certo? Ou eu estou caindo para o dedinho ou para o dedão? Mari, não consigo perceber isso. Às vezes, as pessoas não conseguem perceber. O que você vai fazer? Testa. Deixa eu ver. Ai, para o dedinho. Nossa, para o dedinho eu fico para cá. Não, deixa eu voltar. Para o dedão. Ai, tá. Estou sentindo só o meu dedão lá no chão. Até dói o dedão. Então, eu vou dividir. Colocar dedão, segundo dedo, terceiro dedo no chão. Meia ponta o mais alto possível. Patela tracionando para cima. Meu quadril empurrando para frente. Fecha as costelas. Cresce o tronco lá para cima. E queixo alinhado. Estou segurando lá na minha barra. Sim, você está aqui. Tira uma mão. Na hora de tirar a outra, vai dar um cagaço. Então, tudo bem. Principalmente para quem está começando agora. O que você vai fazer? Gente, para a vida é isso. Quanto mais cagaço você tiver, mais cresce. Sim? Cara, vou cair. Cresce. Cresce, 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 cresce e não tomou. E aí, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou testar um pé só. Como? Transfere o peso para a outra perna. E essa perna, deixa ela aqui do ladinho. Só para você sentir todo o peso do seu corpo na perna que está no chão. Então, cuidado que na hora que você transferir o peso para uma perna, vou deixar a perna aqui, é comum o bumbum querer ir para trás. Eu preciso trazer o meu xixi para frente. Quando você empurra o seu quadril para frente e pensa em crescer para o teto, o balance acontece. Você cria novamente o eixo. Pensa que o centro do seu equilíbrio, ele acontece no centro do seu corpo. Sim? Então, vai ser a região do seu quadril e abdômen inferior. Mari, coloquei o meu quadril para frente e trouxe, eu prendi o abdômen e mesmo assim eu estou caindo. Verifico o alinhamento do seu pé. Pode ser que esteja caindo aqui, ó. E aí, aqui te derruba. Ok? Não. Lá para frente, trago o meu centro, puxo, traciono todo o meu tronco lá para cima, fechando as costelas e vou fazer isso com um pé só. Beleza, Mari, ok. Entendi mais ou menos onde é meu eixo. Como é que eu faço para treinar isso agora? Você lava a louça? Você escova os dentes? Você toma o banho? Você vai fazer isso nesses horários, nesses momentos. Então, o que eu indico? Primeiro, comece escovando os dentes. A gente escova os dentes, a gente fica lá assim, né? Olha que desperdício de oportunidade. Não. A partir de hoje, você vai escovar o dente na meia ponta, testando o seu eixo. Eu vou ficar lá, ó. Testando o meu eixo, ele está caindo para trás. Fecha, fecha as costelas. E aí, você começa a colocar no seu dia a dia momentos em que você fica na meia ponta. Quanto mais você ficar na meia ponta, mais você vai se desenvolver. Desenvolver, que nem eu falei no começo da criança, que a criança vai se desenvolvendo e adquirindo equilíbrio. Quanto mais você fica na meia ponta, mais você vai se desenvolvendo esse equilíbrio. Então, coloque na sua rotina diária fazer essas pequenas ações que a gente faz. Estovar o dente, lavar a louça, tomar banho, na meia ponta. Desde que isso não te ofereça nenhum risco, é óbvio, né? Mas, fazer isso na meia ponta vai ajudar você a estar mais em contato, mais tempo em contato com a sua meia ponta, ao invés de estar só na aula. Tchau.